Vai começar a batalha! Eu chego no freestyle e mudo a treta As crianças estão com medo porque aqui tem o boi da cara preta Agora o boi da cara preta Ele veio com a batalha sem boot, sem camiseta Agora eu chego para a batalha Eu mando a minha esquema boa, chega, mandando papo E agora chegou assim, tem mais uma É a foda não Mas se liga no meu papo, no infranteza que nós gosta Eu vou no escuro e sua irmã gosta Pra você não entender qual é a levada Eu chego nesse fique matando na improvisada Pra você entender, se liga no que é o SIC Eu mato um mano que é o dele SIC Tá na minha frente não entendendo nada É feio pra caralho, mato nessa levada Cê falou da minha irmã, se prepara Cê é o VanGlock pintou e hoje eu pinto o set pra tua cara E agora chegou aqui, eu sou o Hancock Você apagou a luz e minha irmã falou Pô, cadê o VanGlock? Mas se liga no meu papo, aqui eu disse Você parece o Mano Dennis Mas vou ter que te falar, vou ter que dizer Parece o Danço de Belém Quando era mais novo, é que o bagulho é louco Eu chego na improvisada, mano Desse jeito que eu puxo o meu papo Eu pareço não sei quem você parece Puto esbrambuglado, agora Mas mano, você é o Livinho na versão africana Vou ficar no meu papo, vou ser panca Eu sou o Fizz Brown Pato em você, Rihanna Só pra você entender que não é assédio Que o bagulho é sério, seu cérebro é paralítico Você falou que na batalha é da Rihanna Na verdade não é Rihanna Sua cima não é bacana E agora chegou aqui no Freestyle eu não minto Ele é do Proc e ele pinta como eu pinto Uouuuu Esses caras é bichos até na hora que não me dá Mas se liga no meu papo Eu vou nessa levada Olho o Luan Na verdade eu pintei a cara da sua irmã Só pra você entender, vou até amanhã É Fica o fã do CDR Até amanhã E aí família faz barulho com a batalha Deixa eu me dar aqui Ae, por hora de rima Quem gostou mais da rima do Luan? Vambora 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 Você é o Vandrog Tipo papel Você é o Vandrog Gosta de pegar no pincel E agora chegou aqui improvisado Levo manda outro verso Porque eu mando meu papo Agora eu mando tipo assim Aqui no sapatinho Vandrog pega no pincel Caramba Se liga no meu papo Eu falo qual é que é A sua irmã gosta de pegar No meu tripé É que o atleteiro Eu vou na improvisada Pra você entender Que esse flow nunca para E pra você entender Que eu vou até amanhã Peguei a sua prima Larararara 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 Agora eu mando aqui minhas rimas Não proceder A minha irmã virou lésbica Pegou o desgosto de você E agora eu só mando tipo assim Eu sou Luan, só o caminho Se você fosse o seu caminho eterno Eu chego pick-dunt Eu sou o caminho do inferno Só pra você entender Como é que é na improvisação Eu chego matando esse vacilão Agora eu chego aqui nas rimas Eu sou sagrado Você é o caminho do inferno Porque parece o satanás O meu papo Você é o satanás do inferno E eu vou te deixar queimado Só pra você ligar Que improvisando O seu rap é A desgraça do ano Só pra você entender É quem entende Entende É que o bagulho é muito Louquinoide Surpreende Ah, cala a boca Para de cê morde fronha Meu rap é uma vergonha E o seu que te faz passar vergonha Agora eu chego Eu entendi Eu vou te ligar Se liga no meu papo Eu vou nessa levada A minha irmã virou lésbica Ontem eu peguei lá em casa É que o bagulho é muito louquinoide Me surpreende Acabou com o seu Cê falou da minha irmã Agora eu mando o meu papo Ela é lésbica E enfio o dedo no seu rabo Aí Jasper Jasper Mas tem mais um Deixa eu ver Agora eu chego Aqui na improvisada Platéia O que que ele levou? Virada Faz barulho pra batalha de verdade Ae, dica do jeito que ficava tudo Ainda não há tudo aqui na câmera Ae, por aí a gente rima Quem gostou mais da rima do vanguarda? Luan O que que é terceiro round e grita o que? Sante Ele ganhou o primeiro? Ele ganhou o primeiro? Porra, foi mal, Tritano A próxima fase Foi mal, foi mal, foi mal Ae, foi mal, foi mal Ae, foi mal